Dezenas de familiares e pais de alunos procuraram aqui o prédio da Secretaria Municipal de Educação que fica no bairro São Francisco, bastante indignados, justamente porque o processo agora é eletrônico, é feito via internet, o processo de matrícula dos estudantes da rede municipal de ensino. E tudo isso gerou bastante indignação dos pais porque muitos deles não tem computador em casa, não tem acesso à internet e foram obrigados a procurar pelos serviços, pagar pelos serviços em casas como, por exemplo, lan houses. E alguns deles, mesmo possuindo internet em casa ou computador em casa, não conseguiram fazer o processo. E aí o resultado foi que muitos deles estiveram aqui hoje pela manhã no prédio da Secretaria Municipal de Educação, bastante indignados. Nós conversamos com alguns deles que lotaram aqui a sala onde faz o processo de matrícula. Vamos ouvir. No caso eu perguntei para a moça lá dentro. Me diz uma coisa, nós fizemos a pré-matrícula, era um prazo curto. Os pais correram para fazer online. Chegou no momento que eu fiz, eu fui ver as três escolas, minha filha não está nem uma das três. Como é que nós vamos fazer agora? E não foi só a questão dos prazos que indignou os pais aqui. Nós conversamos também com uma mãe de uma aluna que procurou um funcionário que seria o responsável pela matrícula da filha dela, mas também não conseguiu e vai ter que voltar aqui mais uma vez. É revolto porque nós vem, perde o serviço e nós precisamos, nós fizemos na escola e não resolve nada. Eu já perdi meu dia de serviço, também serve isso. Amanhã eu vou na escola de novo fazer o quê? Manda eu falar com o Tiago, o Tiago está viajando. Se a própria diretor manda eu vir falar com o Tiago, chega aqui o Tiago não está, está viajando. Quem é Tiago? É um responsável aqui da secretaria que me mandaram hoje. Realmente, os rostos aqui, as expressões eram de revolta e indignação da maioria dos pais, que mesmo debaixo de chuva vieram ao prédio da Secretaria Municipal de Educação e a maioria deles saiu sem resposta alguma. E a gente espera que essa situação tão logo seja resolvida, porque se trata da educação de crianças e adolescentes. E mais uma situação lamentável aqui na capital maranhense. Elinava Cardoso, de volta ao estúdio.